Alô Alô Alô, alô, alô Mulher loira ou morena Eu não faço muita escolha Hoje a gira e poca pia O pau quebra o caia folha No brete tem touro bravo No lombo pião valente Arquibancada lotada Pra todo lado tem gente Na mesa da comissão Tem um grande presidente Homem guiado por Deus Presidente do Pequente Morena dos olhos Terdes, cabelos Preto e comprido Bem maior que o seu cabelo É o chifre do seu marido Desculpe se eu apelei Mas é que tive essa ideia Só o verso dos locutores Brincando com a plateia Pra festa nada me estrova Por falta de roupa nova Passei o ferro na veia Alô, alô, alô Alô, alô A porteira vai abrir Pião se ajeita no longo Nunca caí do cavalo Mas no amor já levei tombo Alô, alô, alô Morena casa comigo E você não passa fome De dia se fome A cobra de noite A cobra de nome É hoje que o gato berra É hoje que a vaca minha Já está cortando a agulha O marido da cutia É hoje que a terra treme E a casa balança e cai Casada larga o marido E a filha abandona o pai Se despede da família Casamento agora sai Se eu for você não fica Se eu fica você não vai Já peguei onça no tapa Pisei descalço em arraia Mas por um bicho piloto Com ferrão igual lacraia Não me responsabilizo O que me faz perder o juiz Bora embaixo da saia Alô, alô, alô Peão firme na roseta Não é entrega, rapadura Dele, dali, dele, espora Segura, peão, segura